As obras no anel interno da Praça Cívica foram finalizadas. Toda a parte do pavimento ficou concluída. Esse pavimento é um pavimento em concreto, a execução dele exige muita tecnologia. Então, essa parte mais geral, para que desse condições para a operacionalidade, ela foi concluída. E também foram feitas as partes de meio fio e deixados ainda para que sejam executados somente aquelas obras, aqueles complementos que não estejam dentro do sistema de tráfego que vai ser utilizado. A Secretaria de Infraestrutura fez a liberação da pista, que a partir de agora é exclusiva para veículos do transporte coletivo. A CMTC planeja a volta da circulação dos ônibus no trecho. São três passos, né? A infraestrutura, a sinalização horizontal e vertical e depois a operação com o ônibus circulando dentro da Praça Cívica. Então, agora que esses dois primeiros passos foram realizados, nós estamos com a equipe da CMTC aqui, que está acabando de chegar, para poder olhar exatamente isso e fazer o planejamento para que a gente, provavelmente, quarta ou quinta-feira, comece os ônibus a circular dentro da Praça Cívica. Com os ônibus circulando no anel interno, a expectativa é de que o tumulto que se forma no anel externo diminua. Em horário de pico, a buzina é a trilha sonora da região. As obras da Praça Cívica fazem parte do trecho 2 do BRT Norte Sul, que conecta o terminal Rizidória ao terminal Recanto do Bosque. Os trabalhos aqui começaram em julho do ano passado e a previsão é de que até dezembro deste ano, toda a parte estrutural esteja pronta para uso. Essas obras, elas são obras que possuem muitas interferências, a gente deve prorrogar até o final de dezembro. O final de dezembro deve estar totalmente concluído.